Olá pessoal do YouTube, meu nome é Ademilson e estamos aqui para começar mais um vídeo hoje pessoal, hoje eu estou aqui com uma super dica para vocês aí, um bom final de tarde para vocês aí é uma dica rápida, nós vamos estar dando a vocês aí para você estar afastando as coçonilhas e os pulgões da sua horta pessoal, então como vocês estão vendo, se vocês repararem, toda minha horta está com o que? com o quiabo virado para cima, você vai estar pegando o quiabo, como esse aqui pessoal lembrando a vocês que o quiabo, para você fazer esse procedimento, esse é o quiabo já velho já passou da colheita já, então você não vai comer, então como é que você faz para você reaproveitar você vai pegar um quiabo desse e você vai estar enfiando pessoal aqui, na sua horta pode deixar, você pode ver em vários pontos tem, o que é isso aqui gente? isso aqui você vai estar marcando o território você fazendo isso, você vai impedir que as pragas venham aqui para a sua horta e façam dela moradia então você fazendo aí, você vai estar marcando a sua horta eu vou estar botando outra aqui, estava fazendo isso aqui botou, pronto, socou tudo direitinho, deixa a gente, pode fazer e depois você vem aqui no canal contar como foi que suas plantas tiveram a reação depois desse procedimento você vai estar revelando se teve vantagem ou desvantagem, eu creio que vai te ajudar muito se o seu problema é coxonilha, se você já viu minha horta, você vê que não tem pragas é livre de todos esses procedimentos então é isso aí, é a dica da tarde de hoje vou ficando por aqui fiquem com Deus pessoal e até a próxima e até a próxima